o bom dia galera galera fazendo aqui o resgate aqui dessa cobra cipó galera cobra mais linda do mundo aqui ó ó e aqui é cobra linda galera vamos lá um verdezinho metal ó ó Deus deu tempo eu fazer a filmagem aqui é mostrando ela tava onde ela tava sei como é que essas cobertas dedicado nunca tinha visto não aí ela tá dentro de casa aqui aí eu fui o resgate dela abrindo a boca aí para fazer medo a pessoa tem medo mas ela não tem peção essa serpente aqui viu nós conhecemos cobras caninando aqui mas que ela corre por cima dos paus rapidamente e só que ela aqui é como se pô tem esse tipo de cobra cipó e tem aquela outra amarela do papinho amarelo é como se pôr bicuda é isso aí fez além daí ó a impressão aí não galera só para os bichinhos dela mesmo então eu vou soltar ela pois é galera eu trouxe ela aqui para casa que aqui tem uns pézinho de planta aqui então vai servir para ela ela é ligeirinha eu vou soltar ela aqui nesse pézinho de celora aqui ó ó ó ó ó é a capacidade de colar sobre a ficção aqui ó ó boa é só descer uma ver né ó ó ó ó ó Tô to dependo do lado dela aqui ela tá lá na frente já ó ó ó ó ó ó ó o que aqui o dia um de a mensagem com a outra aí né E aí e oba cipó galera soltar eu voltei agora sumiu rápido mesmo vai subir aqui no pé do laranja e ele é beleza e aí lá em cima ali um abraço Adriano consultou minha galera chama na bota E aí E aí E aí